Já que voltou pro seu ex Poderia ao menos esconder suas brigas Com os nossos amigos Pra não chegar aos meus ouvidos Mas é que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Encontre ele com outra E que você se arrependa magamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Eu só tô te desejando 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 eu Mas é que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Encontre ele com outra E que você se arrependa magamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Eu só tô te desejando eu Eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Eu só tô te desejando eu Eu só tô te desejando eu Amém